Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse paninho de prato pra fazer o joguinho do Puxa Saco. Quem não viu o vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E antes de começar, não esqueça, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Vamos lá, pra mais uma aula? Então, meus amores, o pano de saco, que eu sempre uso, 50cm de viés, 50cm de faça-fita com a fitinha, ó, já passei. Uma faixinha de tricoline, 50cm por 6cm e uma faixa de 50cm por 15cm. Vamos começar aqui, ó. Vou pegar a faixinha verde, botar direito com direito e bater a costura aqui, ó. Quem quiser pode passar o alfinete. Ó, costurei. Agora eu vou virar aqui e vou passar o ferro aqui, ó. Agora eu vou pegar o saco, botar o avesso pra cima, com direito pra baixo, ó. Passar o alfinete e vou bater a costura, ó. Daqui até aqui. Antes de costurar, já vou virar aqui, ó. Rente a bainha do saco aqui, ó. A mesma coisa do lado de cá. Ó, ficou assim. Agora eu vou bater a costura daqui até aqui. Ó, costurei. Agora essa aurela aqui, ó, vou cortar ela. Gente, esse pano aqui é tão facinho de fazer. Rapidinho faz. Ó, agora eu vou virar aqui, ó. Ó, vou virar aqui. Vou no ferro. Passar aqui, ó. Vai ficar bem rentezinho aqui, ó. Ó, dobra aqui, ó. Vocês vão dobrar, vão deixar rente o saco aqui, ó. Tipo a bainha. Vão dobrar assim, ó. Vão passar. E passar o alfinete. Passei o alfinete. Agora eu vou pegar o passa-fita. Uma fita, vou pôr aqui, ó. Passa o alfinete. E aqui, vocês vão dobrar pra dentro aqui, ó. Mesma coisa do lado de cá. Passa o alfinete. E aqui em cima, vocês vão pegar o viés. Vão dobrar aqui, ó. No meio. E vão vir aqui, ó. Levanta o tecido aqui. Vai encaixar ele aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Até aqui no final. Aí vão na máquina bater a costura. Aqui. Aqui. E no viés. Vou na máquina e volto. Ó, costurei e ficou assim, ó. Tá vendo? Costurei aqui, aqui e aqui. Agora eu vou bater a costura aqui na lateral, ó. Daqui até aqui em cima. Dos dois lados. Aqui. E aqui. Tá, meus amores? Ó, acabei, ó. Ficou assim. Bati a costura aqui na lateral. Aqui você tirou o excesso de linha, ó. E aqui no viés, eu fiz um ponto decorativo, ó. Ficou assim. paninho de prato com joguinho do puxa-saco. Pra decorar a cozinha de vocês. Então, meus amores. Assim, ficou o trabalho, ó. Paninho de prato. Ficou lindo. Pra fazer o joguinho com o puxa-saco. pra decorar a cozinha de vocês. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, dá aquele joinha, siga no canal e compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.